Aleluia! Que aquele que não nascer das águas e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus Não pode ver Deus Aquele que não, aleluia para Deus Tirar, aleluia Se lavar Quando a Bíblia fala água É lavar Toda impureza Purificar para Deus Quando você lava, é como se tiver santificando Aleluia, glória a Deus E ele fala da água e do Espírito Porque quando você se lava Daquela notícia antiga Um novo Espírito vai entrar E vai fazer morada E vai ensinar A você Como proceder a aproximar de Deus Porque a Bíblia vai O Espírito Santo ensina A ele e você A caminhar em santidade Glória a Deus Porque sozinho Você não vai conseguir Glória a Deus Glória a Deus Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo de Deus Ele que vai nos conduzir Vai guiar Nosso guia A nossa luz A nossa esperança No momento de tormento De tristeza É ele que vai consolar Ele vai colocar Ele que vai ser sobre seus pés A não ser de que O que é nascido da carne É carne O que é nascido do Espírito É Espírito Nós nascendo na carne É carne A carne sempre vai permanecer na carne Mas o que é Espírito É Espírito Quando a sua carne Quando a Bíblia fala do que é carne Permanecerá na carne Será que é carne? Significa que você precisa alimentar Aleluia Comer Beber É verdade É alimentar a sua carne Com a comida natural nessa terra Com tudo natural nessa terra E quando a Bíblia fala do que é Espírito É Espírito Você vai alimentar seu Espírito Com meio de oração Santificação Purificação Não tem como você alimentar O Espírito de Deus Com o alimento da nossa terra É só com o meio de oração Ele é o alimento Você alimenta ele Depois ele te alimento O alimento da receita Isso é tanto com o homem A mulher que aceita o Jesus agora E com o crente Que já está fraco Ele dá o renovo O crente Ele tem o seu renovo Sobre o homem Sobre a mulher Coloca alegria No coração É esse que está Precisando do poder Ele sabia E conhecia Da palavra Mas não sabia Como proceder Para libertar Aleluia Andar em santidade A palavra do Jardim Também lá no sede Não te malevidei De terra Dito É necessário Vos nascer de novo E vendo O vento Assopra onde quer E ouve A sua voz Mas não sabe De onde vai Dito Aleluia Não sabe Nem para onde vai Assim É todo aquele Que é nascido O Espírito Aquele que é nascido O Espírito Aleluia Glória a Deus Ele Espírito Com o mil Correndo Aleluia Glória a Deus O vento Já vem com o vento Só com a água E com o mil Sabão de Pai Mas o Espírito De Deus Aleluia Glória a Deus É como se fosse o vento Mas aleluia Glória a Deus Quando Ele A vida entra em você Ele te direciona Ele sabe O que vai produzir Ele sabe Como te dar A instrução Que você precisa Aleluia E fortalece Você nos momentos difíceis Tem dia que você Não tem nem palavra Não é verdade Ele te dará a palavra Tem dia que você Não sabe nem mesmo Como Aleluia Proceder Diante das suas dificuldades Ele também Te ajudará Nesse momento Como você vai Irmão Aleluia Irmã Glória a Jesus Resolver Seus problemas Espirituais Se o que tiver Deus Espírito Santo Teu na sua vida Não tem jeito De quando Ele não preocupava Ele queria Receber Daquilo A parte de Deus Mas o Senhor O vento Diz É necessário Que Aleluia Glória a Deus Que Aleluia Glória a Jesus Que ele venha Nascer De novo Por que Nascer De novo Ele nasceu A primeira vez Na mãe dele Se tornou Um homem Carnal Mas agora É necessário Se tornar Um homem Espiritual Uma mulher Espiritual Chega O poder De Deus É hora Que isso Agora Já 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 Porque Dentro de você Tem um Espírito Ele precisa do Espírito Santo Para te fortalecer Aleluia Por que Ele não consegue libertar Por que Ele não consegue Esquivar os problemas Os dias mal É porque Aleluia Não tem aquele Que te conduz Aleluia Por que Não passa Aleluia Não cresce Espiritualmente Por que É necessário Nascer de povo É só assim Irmão Que nós chegaríamos Em algum lugar E o Senhor Quis mais Mas O mesmo Jesus Espiritual Glória a Deus Aleluia Espírito Santo Deus E o vento E Nicodemus Respondeu E disse Lá no norte Como pode Ser isso Jesus respondeu E disse Tu és Mestre de Israel E não sabe isso Na verdade Na verdade De que Nós Dizemos O que Sabemos E testificamos O que Vimos E não Aceitais O nosso Testemunho Se Vós Falei De coisas Terrenas Não Cres De como Crereis Se vos Falar Das Celestiais Ora Ninguém Subiu ao céu Senão O que Desceu Do céu O filho do homem Que está No céu E como Moisés Levantou A serpente No deserto Assim Pode Que O filho do homem Seja Levantado Para que Todo aquele Que nele Crer Não pereça Mas tenha Vida Eterna Aleluia É necessário Que você Aproximar De Deus Você vê Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Chegava Você a ele O homem Mestre De Israel Sabia As coisas Aparentemente Grandes Mas não sabia Em outro lado Não sabia Nada É por isso Igreja Eu e você Nós precisamos Encher A graça A luta O poder De Deus O reino O Espírito De Deus Porque a Bíblia Fala Que o homem E a mulher Que tem o Espírito De Deus Ele tem a mente De Deus Se você Quer ter a mente De Deus O Espírito Aleluia É necessário Você ter O Espírito De Deus E quando você Começar a pensar Como Deus Pensa Assim a vitória É certa A vitória Só vai chegar Na Vila Do Crente No dia Que ele Resolver Nascer De novo Hoje É esse momento Que você Nascer De novo Você olha Para dentro De você E fala Meu Deus Aonde Estou errando Eu quero Quebrar Essa parede Que cerca A minha vida Para o Senhor Porque eu quero Me encontrar No Senhor Me mostra Me ensina Senhor E ele Está te ensinando A te abrir Os seus olhos O que está Fazendo A barreira Aleluia Ali sobre ti E você não Vem Aleluia Glória a Deus Santificado Ele A encher O Senhor É necessário A nascer De novo Por meio Do Espírito Santo Da vida Obedeça As ordens De Deus E você Vai ver As bênçãos De Deus Infano Pensadinho A Bíblia Paga A vida De poder De como Preocupado Porque eu sabia Como iria Nosser Novamente Quando o Senhor Foi claro É necessário Nascer Na água E do Espírito Se você quer Nascer Na água E do Espírito É só você Aleluia Santificado A sua vida Por Deus E o coração E o sacra E o que chegará Até Deus Chegar E o Deus E o que chegará Até a voz Aleluia Não pôr de pé Nessa noite Se você Vou falar agora É a hora de falar A pior parte Diz minha oferta Se você trouxe Diz minha oferta É verdade É só hora Ah meu Deus Agora tem que fazer isso É a hora difícil É a hora mais complicada Que interessa Aleluia Glória a Jesus Se você tem visto a oferta Na casa do meu Se você não tiver Não se preocupe Que Deus Ele está lá Aleluia No ponto Às vezes No momento de ira No teu coração Às vezes Você aleluia Deixa Aleluia As dificuldades Te tomaram Que você aleluia Glória a Deus Sai Esse é um disparate O Senhor Manda dizer pra você Nessa noite O Senhor Está acalmando O teu coração E te ajudando Passar Aleluia Pelas suas dificuldades Não preocupa Com a frota Porque eu estou contigo E não salvo É fé E aí Agora mesmo Você E não salvo O Senhor Manda dizer mais Que uma pessoa Chegar perto de você E chamar você Pro barco E ali Você ia ser ferido Depois Porque você virá Algo de Aleluia Apontamento Alá está dentro da igreja Agora está no barco Aí o diabo Quer te ver Goiá Mesmo que você não está fazendo Nada ali No diabo E quer Te ver Goiá O Senhor Manda dizer pra você Vigília Cautela Olha pra aquele Que é o do E consumador Da tua vida Receba a vitória Aleluia 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 O Senhor Mostra Que o irmão Você tem Sofrido Você é vítima Eu falo vítima Porque é De obra De macumbaria A macumbaria Só entra Na vida Do crente Quando ele Dá lugar Para o espírito Maligo Entrar E o Senhor Manda dizer pra você Minha irmã Glória a Deus Aleluia Que você sabe Que o Senhor Tem obra na tua vida Mas As dificuldades Aleluia Do dia a dia Faz com que você Não tenha Aleluia Sabe por ir Validar a situação E muitas vezes Você afoga Aleluia Os teus problemas Aleluia Glória a Jesus No vício E o Senhor Manda dizer pra você Nesta noite Aleluia Glória a Deus Eu vou falar Porque você Já falou pra mim Que sua dificuldade É essa E o Senhor Manda dizer pra você Glória a Deus Aleluia A obra de feitiço Só entra Quando nós Damos lugar Ao Tiago Adore Você mesmo Recebe a vitória De Deus Glória a Deus E o Senhor Glória a Deus Bom dia Deus Brou-se Ela E um dia Antes Deus Brou-se Para a minha esposa Um inimigo Furioso Contra a vida Sua Ele só Conseguia Frustrar O seu sonho Por causa Desse Problema Ela passou Você Passou pra ela Não Estou perguntando Se ela Eu andei Eu pedi pra ela Levar pra dor O inimigo Só brusca O seu sonho Devido Esse Impedimento Porque se não fosse O inimigo Nem chegava na porta Da tua casa Fechar a exabrecha É o teu bem Não é pra meia goiado Você é mesmo Fala Eu tenho esse problema Eu sou melhor Você é sincera Do que eu ficar escondido Quando você Abra a boca Todo mundo ora O parceiro Desse É verdade Deus Manda dizer A cautela A igreja Está orando O conceito Esforça-te Quem é orando O Senhor é contigo Viu Essa é a melhor De Deus O Senhor Mostra Que nessa noite Eu lembro Que nesse lugar Glória a Deus Aleluia Espírito Santo De Deus Espírito Santo Da verdade Aleluia Glória a Deus Espírito Santo Da verdade Deus maravilhoso O Senhor Glória a Deus Preparou pra você Uma porta Aberta E essa porta Já abriu Várias vezes Já fechou Várias vezes E o Senhor Manda dizer Mais uma vez Pra você Eu dou Mais uma oportunidade Pra você Aleluia E o Senhor Manda dizer mais Glória a Jesus Aravandácia Orianta Aravacé Eu restouro Tudo que tu Perdeu Eu te restituo Mas Chega a mim Eu chegarei Até a vossa Percebem É só fazer isso E tu verás Verdade Nessa Irmina Rocha É o único Pronto São as vezes Não Você vai andar Um lado E com o outro Você vai pisar É dentro da igreja Adianta Não Adianta Recebe a vitória Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Espírito Santo Da verdade Espírito Santo De Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Aleluia Glória O Senhor Manda dizer pra você Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus E uma pessoa Que está Aleluia Quero frustrar O seu sonho E o Senhor Manda dizer pra você Que essa pessoa Já falou Várias vezes Ela não vai Sair Da onde ela está Ela vai permanecer Da mesma forma Porque eu não quero Meu bem Naquela Aleluia Espírito Que demônio Que saiu da boca Dessa pessoa Aleluia Glória a Jesus O Senhor Me posta Bem claro Aleluia Na rua Na tua casa E toda vez Que aquela pessoa Te vê Ela fala A mesma coisa É só você virar as costas Que ela fala A mesma coisa O Senhor Manda dizer pra você Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Aleluia Fica firme Aleluia Glória a Deus Fala só o necessário Para as pessoas Que você Aleluia Tem certa Aleluia Desconfiança Porque o Senhor Nesse momento Aleluia Ela está arrancando A boca dessa pessoa Tudo o que ela falou Porque Aleluia Glória a Deus Aquilo que Deus prometeu Ele vai Fazer Glória a Deus Porque já foi decretado Dependida de você Recebe a vitória De Jesus E o Senhor Manda dizer pra nós Que o 7 É a glória Aleluia Recebe a vitória De Jesus E o André O Senhor Manda dizer pra você Glória a Jesus Aleluia Espírito Santo De Deus Tenha calma Paciência Esperei com paciência No Senhor Que o Senhor Vai realizar um plano Muito grande Na tua vida No campo espiritual Aleluia Glória a Deus E muitas das vezes Aleluia Você vai pensar Meu Deus Eu não tenho força Pra isso Ele vai te dar Força Tá E você vai ter Virtude Deus Sai da tua boca Se você for Rocha De povo Aleluia E o Senhor Manda dizer mais Aleluia Glória a Deus A luta vem A prova vem Mas Eu É que Capacito Eu que dou força Eu recebo Glória a Deus Aleluia Espírito Santo E sobre nós Que nessa noite Um irmão Glória a Deus Espírito Santo Na verdade Desde o dia Que você decidiu Caminhar Pra casa Do Senhor Aleluia Glória a Deus O Incomodou O inferno Aleluia E o Senhor Manda dizer pra você Aleluia Glória a Deus Vai chegar o dia Glória a Jesus Aleluia Que tu não vai olhar Pro lado da tua casa Olhar pro outro E pegar sua Bíblia E caminhar Pra casa de Deus Você não vai chamar Ninguém mais Com o povo Eu amo Desse jeito Deus E o Senhor Manda dizer pra você Que isso aí Vai ser Em breve Você mesmo Viu Aleluia Recebe a minha Cota de Deus Aleluia Glória a Deus Eu só vou dizer Pra irmão Márcio Lá na porta Ó Diário Aleluia Eu só vou dizer Pra você Aleluia Glória a Deus Olha O meu talento Está contigo Abra tua boca Porque eu quero ouvir A tua voz Por meio da tua boca Aleluia Glória a Deus Eu curarei Salarei as feridas E darei virtude Aonde não há virtude Abra a tua boca Assim manda o seu palavra Recebe a minha Cota de Deus Amém 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 Amém